Música Fala galerinha, hoje em Paradise está cobrindo teatro aqui no SIC Espetáculo Há Dois Mil Anos, com produção de Marianne Feio, da Esfera Produções E direção e adaptação do texto do Gabriel Catellani É um texto inspirado nas obras de Chico Xavier Então trata de temas espíritas e cristãos Mas eles falam que é teatro, e é teatro mesmo, porque tem tudo de teatro E está muito bonito, confere aí no In Paradise Música Olá, agora a gente está aqui com o Wendel Pinheiro É o protagonista do espetáculo Há Dois Mil Anos Um espetáculo com temática espírita, aqui no SIC Wendel, fala pra gente um pouquinho do geral, uma sinopse do espetáculo Então, Há Dois Mil Anos, ele conta a história do senador romano Publio Lentulus É uma das encarnações do Emmanuel Que foi um espírito que acompanhou o Chico nessa última encarnação dele aqui na Terra E é engraçado que a Tainá falou, é um espetáculo espírita, né? A gente costuma frisar bastante que não é um espetáculo espírita É um espetáculo de teatro Independente da temática, né? Então, o que o público verá? Uma boa luz Interpretações interessantes Uma boa direção Figurinos confeccionados exatamente Para trazerem a aura daquele período, né? Do Império Romano Que foi um império que trouxe Deixou um legado muito grande para a humanidade até hoje, né? Toda cultura imperialista bebe nessa fonte do Império Romano nesse período Então, a gente fala que é um espetáculo para todo mundo, né? Para a família, para todas as pessoas Primeiro que trata-se de uma história de amor Lindíssima do público, a Lívia Que é a esposa dele E aí uma série de intempéries acontecem A gente fala que é parecido muito com uma tragédia grega, né? Enfim É um livro basilar da doutrina espírita Há dois mil anos Foi escrito pelo Chico, psicografado pelo Chico O Emmanuel que passou todas essas informações Passou o livro para o Chico E então é um livro riquíssimo Com uma história belíssima A gente costuma falar que é um novelão das nove Com todos aqueles que propostam Todas aquelas situações ali acontecendo Muito bacana É, obrigada por me corrigir Na verdade, eu como sou adepta do espiritismo Acabo falando e achando que está tudo certo, né? Mas é isso aí Eu também sou atriz E acho que a gente deve mesmo frisar O teatro, independente de ser espírita De qual religião for Ou de qual forma Se é teatro de rua Se é teatro apoco italiano Independente disso Venha ao teatro Venha assistir Que é a história que interessa A encenação É um texto realista, né? É um texto realista Interpretações realistas Mas o realismo partindo do princípio do teatro, né? A gente pensa assim Eu falo novelão Eu falo, a gente vai ver uma novela das nove? Não A gente vai ver um espetáculo de teatro realista Com interpretações realistas, enfim E com todo esse envolvimento Que o teatro promove para a gente Que lindo A gente vai ter algumas imagens E vai acompanhar Obrigada, Wendel Merda no espetáculo Obrigado, gente Muito obrigado Venham Aí, pessoal do In Paradise Aqui é o Wendel Pinheiro Protagonista do espetáculo Há dois mil anos Venham para o teatro Prestigiem Transcrição e Legendas por Quintal